OUÇA AGORA Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 13 de março O título de hoje é Ajudar Leitura bíblica 1º Reis capítulo 17 do versículo 8 ao versículo 24 Versículo chave 1º Reis capítulo 17 Versículo 24 A mulher disse a Elias Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade O que você pode fazer para ajudar seu próximo? Elias trouxe de volta a vida do filho de uma viúva É pouco provável que você realize um milagre assim, mas certamente estará ao seu alcance fazer algo simples, mas que seja significativo e importante para alguém como a viúva que compartilhou com o profeta o pouquinho de comida que lhe restava Sempre que nos dispomos a cumprir a vontade de Deus podemos ser usados para algo que redundará em esperança alegria e vida Não importa que isso seja uma oração uma palavra de encorajamento ou um simples pãozinho O importante é obedecer a Deus na certeza de que isso é que o Senhor lhe pede e então sua ajuda fará diferença Elias e aquela viúva viviam numa época de grande crise como nós hoje Não tinham bens materiais ou dinheiro Até o mais básico para a sobrevivência como a água e o pão era escasso Mesmo assim, ambos seguiram a orientação recebida do Senhor que assim lhe supriam o necessário Independentemente de como viviam não ficariam olhando somente para si mas tiveram empatia pelo próximo e por isso foram usados por Deus Um ajudou o outro e com isso foi pessoalmente beneficiado A mulher teve o sustento necessário para sua família e Elias pôde ajudá-la quando perdeu seu filho Assim, ambos tiveram a grande honra de entrar para a história de Deus no mundo em que viviam A vida com Deus pode se tornar uma grande aventura de amor ao próximo Um profeta fora de sua terra natal e uma família em situação de desgraça foram instrumentos para levar vida quando não havia mais esperança Que experiência para ambos Talvez tenham chegado à conclusão de que, no fim das contas receberam mais do que deram Assim, quero encorajar você a servir ao próximo Você pode ser surpreendido com experiências indescritíveis Ajude ao seu próximo e viva grandes aventuras com Deus Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério Faça já sua doação Acesse transmundial.org.br Barra 2 Barra 2